Salve, salve, meus queridos amigos, e sejam muito bem-vindos ao Mundo Proibido. Esse vídeo é bem rápido, saí correndo do trabalho, vou gravar apenas para dividir com vocês a minha alegria, a minha satisfação por ter recebido um vídeo de ninguém mais, ninguém menos que Brian Foster. Ora, quem conhece um pouquinho sobre o mundo da arqueologia proibida, sabe que ele é um dos grandes pesquisadores a nível mundial. Nossa amiga Graça Pimentel, que tem vários vídeos dela aqui no canal, mora há 24 anos nos Estados Unidos e trabalha com o Brian, fazendo pesquisas em todo o mundo, tentando recontar e provar que a nossa história da humanidade precisa ser recontada. Acontece que o Brian tá lançando um livro, e esse livro ele fala um pouquinho sobre Atlântida. E todas as evidências vão de encontro aos dois vídeos que nós fizemos aqui no canal. Ele já acompanha o nosso trabalho já há algum tempo, já que eu uso bastante informações e bastante material referente às suas pesquisas. Então, diante disso, eu me senti extremamente desonjeado, porque é um vídeo simples, mas é um vídeo exclusivo aqui no canal, e eu queria dividir com vocês. Espero que gostem. Forte abraço. Eu sou Wagner Sousa. Ah, me siga no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Forte abraço e até mais. Olá a todos aí no Brasil, Graça Pimentel, de Indian Wells. Wagner, querido, eu tô aqui com o meu amigo, querido Brian Foster. Ele vai falar pra vocês um pouquinho do último livro dele publicado sobre o último cataclisma aqui na Terra, que foi por volta de 11.700 anos. E nós estamos no maior contato ufológico internacional de todo o planeta, de ufologia, arqueologia proibida e física quântica. Então, eu deixo pra vocês aí no Brasil um pouquinho de Brian Foster. Hey Brian, say hello to Wagner Sousa. Hello, Mr. Wagner Sousa, how are you? And Brazil. And all of Brazil. My heart is in Brazil. Thank you, Brian. Thank you, we love you. So, can you tell me, Mr. Brian Foster, about a little bit of your last book that you published about the aftershock? Sure, this is the book. And I believe that A.J. Gavard is going to translate this into Portuguese. And basically, what it's about is scientific evidence is showing us that a major catastrophic event struck our planet about 12,000 years ago and the results were devastating. The world's oceans rose by more than 300 feet extremely rapidly and any civilizations living near the sea would have been sunken underwater, as in the story of Atlantis. Though Atlantis is thought by most to be a myth, megalithic stoneworks of astonishing precision in Egypt, Peru, Bolivia, Lebanon, and other locations indicate that very advanced civilizations existed prior to 12,000 years ago. And this book presents extensive evidence of that. And it's going to be published in Portuguese as well, right, Brian? I'm hoping so. I've been talking to A.J. Gavard about that, so we'll see. Okay, Brian, and I hope to see you soon in Brazil give some lectures for Brazilians that are very interesting in Forbidden Archaeology. So, thank you so much, my friend. Love you very much. Wagner Sousa, muito obrigada. E um beijo, um abraço apertado a todos vocês. E até a próxima. Até o próximo Contato no Desert. Thank you.